a propaganda é sempre impressionante né entendeu essa propaganda já não é legal é que eu moro no sul aqui é muito frio a temperatura chegou ficar abaixo de zero né casquinha picolé Eita deve ser recheada casquinha pedrinha do gelo né a isso é já eu sou da Bahia 30 graus para mim é ótimo né velho eu tenho um baú só do C4 uma hora eu chego nesse nível tá que deve meu Deus olha lá que coisa boa em galera o layout eu acho que ele te estoura por qualquer lugar eu vou estourar ela aqui ó eu vou colocar a moto certo vamos colocar o C4 aqui para ver ó eu nem nem precisava ter trazido o cutelo eu vou botar com ele para baixo tá não tem nada aqui ó tem moto também tá vamos ver aqui então Ryan não é lá essas olha tem machete caraca galera base já me deu uma Glock aqui sem precisar estourar tá C4 nem nada tá Gostei cara vamos lá eu vou adicionar a moto aqui uma forma que os zumbis não atravessem o bolinho 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 saliente e opa a choveu opa eu acerto bagageiro tem acerto bagageiro de primeira E aí e falam que vazão ajuda o o que que você acha que você tem alguma dúvida ainda sobre isso caraca velho é isso mano né velho olha isso aí eu ouvi dizer que faz uma ajuda bastante né o início da que essas modificações do cutelo do racha cuca não vem na delegacia tá caraca doiteira e isso que é invasão do isso isso que é coisa bonita isso que é coisa bonita essa bonita é uma casca bonita depende da base também já me deu essa moto da área que é muito bonita seria legal se tivesse outras cores né o evento da comunidade o blog né o cara é acredito que sim tá tá tempinhas vem né agora 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 com aquela premiação lá todo especial oh my god e mais três cara e mais três paulo velho boa boa não o meu ah a a a a tá torturando e você quer pegar mais um baú aqui com arma ou E agora Eu já peguei todos os paus Que tinham armas Não acredito nisso Deu pão Que gordinho, você é louco Quanta arma, eu acreditei Caramba, então realmente tinha bastante armas Ali nessa base, cara Impressionante Eu gravei um vídeo hoje Fazendo as missões de invasões E não veio base boa Agora que na live veio Poder fazer a eliminação deles ali Caraca, ele vai matar todos Cara Eu acho que não vai precisar fazer o punk da morte aqui não Se caso precisar O Poder matou todos, olha lá, já tá cansando Será que ele vai destruir todas as hordas? Olha lá Vai matar todas as hordas Todas as hordas Impressionante este menino Este cachorro Boa Tá, caraca Então eu acho que eu peguei todas as armas Que tinham aqui, tá? Eu já fui nos melhores baús Mano, impressionante isso daí Já adicionaram esta gasolina aqui, ó Beleza? É, vamos adicionar esta glockzinha aqui Isto daqui aqui Os kits também Esta roupa nova Para liberar espaço aqui para a gente Nesta Já era também A gente já pegou todos os recursos aí Desta base Já que tinha que interessante, né? Não quero não Aqui não quero não Não, não Ah, se não tiver nada melhor A gente leva embora de novo, né? Olha aí O tanto Caraca O título da live está como conseguir armas Armas e intensários? Deixa eu ver Realmente aí Eu cumpri com a promessa Da live, né? Deixa eu ver ali Como é que está o O Tchotolo Tá missões para invasões, né? Beleza Deve ter colocado Como conseguir armas e intensários Beleza Vamos pegar estes pregos aqui Tá bem Inglês E Tansu E só isso Perete vermelho ali Não, 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 não Pode estar trocando Machadinha Mas Machadinha por estes itens aqui Tá Acabou Vamos quebrar a outra parte ali da base Para ver se a gente dá sorte também De pegar mais alguma coisa Eu nem testei também Se dava para ter entrado na base Com o gerador, né? Mas eu acho que não tem nada Para coletar na base Deixa eu ver Acho que não tem nada Para coletar na base Tem não Tem não Tem não Tem não Tem algumas bases Que dá para a gente estar Entrando Sem estar gastando Em o combustível, né? Aqui não tem mais nada A casinha do cachorro Vai por aqui, ó Não, não, não Bom, depois Depois, depois Eu abri isso aqui primeiro Para ver se tem alguma coisa Derruba Põe abaixo Ó, tinha uma Caramba mesmo Viu? Já tinha uma machadinha À toa Tá, agora Não tem mais nada não Vambora Bora Agora finalizou Coloca isso aqui de volta Invasão Mano, invasão boa, tá? Essa invasão aqui Merece até um corte Tá aí, ó Essa parte Estilo casquinha Me surpreendeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto